Hoje um casal me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje um casal me fez lembrar nós dois Eu e você, no mesmo coração Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar E vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Vai estar Toda a paz Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Por que? Por que que todo amor Não dura eternamente? E quando tudo acaba A gente sente Sentir 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 O mundo Desabando Em mim Pensei Cheguei Cheguei até Falar Que era pra sempre Mas me calei Mas me calei E quem cala com sente Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei por que Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre E então por que não volta Pra que eu possa Pra que eu possa me entregar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Eu não sei por que Não sei por que Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Por que não sonhar, nosso amor pode durar para sempre, então por que não volta, pra que eu possa me entregar, te sentir em minha vida, eternamente. Te sentir em minha vida, eternamente. Hoje um casal, me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor, eu e você, no mesmo coração, não paro de pensar, na nossa canção, lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar, já não aguento mais, ficar sem te ver. Não vejo mais o teu olhar, já não aguento mais, ficar sem te ver. Vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar, toda paz do nosso amor.